E se eu disser pra você que você pode jogar Cyberpunk em realidade virtual, isso te animaria ou tanto faz? Agora Cyberpunk 2077 tem um mod de compatibilidade de realidade virtual, o famoso VR. Essa cortesia é um trabalho do modder Luke Ross. Esse mod, que sofreu um pequeno adiamento já, não vai trazer suporte aos controles de realidade virtual. No entanto, você vai poder usar o controle, entre aspas, normal. Eu vou deixar algumas imagens do vídeo dele testando o mod e o link pra que vocês vejam o vídeo completo na íntegra. O modder ainda complementa dizendo que, abre aspas, A performance do mod é relativamente boa se você pensar na complexidade do jogo, fecha aspas para o criador. O jogador conseguiu atingir 60 FPS em uma resolução de 2700x2700, com um processador Core i9 de 9ª geração e uma RTX 3090. Ross ainda informa que o jogo fica com um visual muito mais maneiro se você fizer os ajustes em low, enquanto estiver no VR, na realidade virtual. O nível de detalhes que você vai perceber nesta configuração baixa, são surpreendentes. Subir os ajustes, os settings, pode deixar tudo meio nebuloso. Em relação a movimentação, existem duas maneiras de você virar, por exemplo, quando você está andando ou está correndo. Você pode usar os controles e o teu personagem muda de direção. Ou você vira a sua cabeça e olha para a direção que você quer ir. A câmera vai seguir seu olhar perfeitamente alinhada com o seu olho dominante. E aí, você acha que vale a pena conferir esse mod? Você tem um set de realidade virtual? Vai arriscar esse mod? Parece, no mínimo, interessante. Eu nunca experimentei a realidade virtual. Eu não saberia, de qualquer jeito, dar um feedback para vocês. Mas que é interessante, é um mod super interessante, realidade virtual. Eu fico imaginando você dentro de Night City. Porque a gente já acha a cidade muito bonita. E ela é muito bem feita. Imagina você colocando um set de realidade virtual e você lá dentro da cidade. com aquelas visões incríveis, subindo nos prédios, vendo os efeitos de clima, indo para o deserto. Deve ser bem interessante. Deve ser, no mínimo, bem interessante. Agora, resta saber, para quem tem o set de realidade virtual, se esse mod está bem feito ou não. Como ele não foi feito pela desenvolvedora, e eu não estou querendo ser extremamente crítico com a CD Projekt Red, mas ele foi feito por um jogador, geralmente os mods costumam ser absurdamente bem feitos, porque eles são feitos visando exclusivamente quem joga e não lucro, não grana, não acionista. O mod é aquele trabalho feito de jogador para jogador. Então, é bem possível que a realidade virtual construída pelo jogador Luke Ross esteja realmente muito boa. Vou dizer, é possível, porque, repito, a gente tem que esperar o mod ser lançado e ser testado. Mas é isso. Gostaram da notícia? Vocês têm um set de realidade virtual? Vocês estão interessados em testar ele em Cyberpunk 2077? Diga aí no comentário. Estou interessado em saber. Por enquanto é isso, pessoal. Um grande abraço para todo mundo. Deus abençoe e até o próximo vídeo.